Gente, pra quem não sabe, a beterraba, além de ser ótima, pra quem tem anemia, ele potencializa o crescimento de seus cabelos, fio a fio, e dá muito brilho. Gente, olha só que maravilha é a beterraba. Sem contar que ela tem vitamina C, e junto com a vitamina A da cenoura e da banana também, que tem muito potássio. Olha só que maravilha pra sua saúde. São três nutrientes ótimos pra sua saúde. São legumes e frutas, né, misturado. Então, isso é ótimo pra quem tem a pressão arterial, é ótimo pra baixar a pressão arterial. Tem o potássio da banana e tem a vitamina A da cenoura, ó. Então, eu quis fazer, quis trazer essa receita aqui pra vocês, que eu já tô acostumada a fazer pra minha família, pra vocês descobrirem. Também, assim como eu, cuido da minha família, fazendo essa delícia. A menina pequena, minha filha menor, ela não gostava de suco. Coloquei a banana no meio, e a banana é doce, então agora ela tá adorando. Se você quiser o suco mais doce, é só você comprar a banana mais madura. Quanto mais madura, mais docinho vai ficar seu suco. Então, eu bati tudo no liquidificador, e não fica com aquele bagaço. Ó, delícia. Gente, esse suco é ótimo pra quem tem gordura no fígado. Uma beleza. Duas vezes ao dia, não faz mal nenhum. A beterraba tem o dom de... é bom pro seu fígado. A cenoura é bom pra as vistas, e a banana contém potássio. Então, eu tenho outro vídeo aqui no canal, que eu fiz. O suco da cenoura junto com a banana. Então, depois você confere no finalzinho desse vídeo aqui, você dá uma olhadinha. Gente, aqui, ó, olha só o que a gente vai precisar pra fazer esse delicioso suco. Eu vou pegar aqui duas bananas. Essa banana minha aqui, ó, não tá muito madurinha, ó. Aí, quando você for comprar, dê preferência pra aquelas que tiver mais madurinha. Porque quanto mais madura, aí o suco vai ficar mais doce. Mas pra mim não tem problema nenhum. Mas se você gostar do suco mais doce, porque eu não recomendo colocar açúcar nesse suco aqui, não. Aí, quando você for comprar, só você escolher a mais madurinha. Aqui a gente vai usar uma cenoura, e uma beterraba, e um litro de água, tá bom, gente? Então, são esses ingredientes. Eu vou descascar agora as duas bananas. E vou picar também, picar a cenoura, a beterraba, pra gente fazer o nosso delicioso suco super nutriente. Então, bora lá. Bom, gente, aqui então, ó, já piquei minha cenoura. Queria saber se você também tem o hábito de fazer suco de legumes. É muito bom, aumenta muito a imunidade, gente. Principalmente das crianças que estão em fase de crescimento. E o melhor de tudo nesse suco, que depois que você bate no liquidificador, pode ficar despreocupado que não dá aquele bagacinho, sabe? Aquele bagacinho. Ela é ótima. Para a defesa do organismo da gente. É muito boa, deixa a sua pele bonita, saudável, brilhosa. Afasta os riscos de câncer de colo. Você pode fazer esse suco aqui duas vezes ao dia. Você pode tomar duas vezes ao dia. É muito bom mesmo para a saúde. Protege dos raios solares. Enfim, é ótima a cenoura. A beterraba já diminui a pressão arterial. Muito bom. Minha menina aqui mais nova, minha filha mais nova, ama a beterraba. Eu faço sempre. Costumo falar aqui em casa, gente, que eu como sem carne, mas não como sem verduras e legumes. Então, bora lá, então, gente, sem mais enrolação. Então, aqui tem uma cenoura picada, duas bananas e uma beterraba tamanho médio e um litro de água. Então, vou colocar água aqui no liquidificador. Só que eu não vou colocar tudo. Aí, vou colocar cenoura. A banana. E a beterraba. Olha só como que é fácil. Olha só que coisa mais linda. Olha isso, gente. Que bonito, ó. Que lindo. E é super saudável. Agora, eu acrescento o resto da água. Restante da água, um litro. Esse suco não precisa coar. Lembrando, gente, que essa medida aqui que eu estou fazendo, dá pra quatro pessoas, um copo cheio, pra tomar tranquilo. Tá bom, gente? Se você quiser, pode colocar umas pedrinhas de gelo aqui na hora de bater. Ou, então, pode colocar depois também. Que já estiver batido. Então, agora eu vou bater aqui por quatro minutinhos. Só isso, ó. Bate por quatro minutinhos e já volto com vocês. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou transferir aqui pra jarra, ó. Olha só que coisa mais linda, ó. Cheio de nutrientes, ó. Pra você dar pra sua família, pra você tomar. Eu faço aqui pra minha família sempre. É muito saudável. Então, como eu faço pra minha família e é ótimo pra saúde, você também, que estiver assistindo agora, faz aí pra sua família também. Olha só que maravilha. Que perfeito. Ótimo pra sua saúde. Tem todos os nutrientes. Controla a pressão. Ótimo pra vista. A banana tem potássio. Olha isso. Seu cabelo vai crescer. Vai ficar uma seda. Olha só. Super perfeito. Super lindo. Então, aqui, se você quiser colocar umas pedrinhas de gelo, vai ficar melhor ainda. Gente, faz aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai amar. Faço de manhã, faço depois do almoço também. Todo mundo gosta. Olha isso, gente. Além de ser bom pra saúde, olha que lindeza, ó. Então, se você gosta da sua família, quer a sua família saudável, com saúde, faz esse suco aí na sua casa. Suco natural, ó. Nada de industrializado. Olha isso, só descascou, com suco econômico. Agora eu vou passar aqui pra um... Só você descascar. A beterraba. Picar, picadinho, junto com a cenoura. Lavar bem lavadinho antes. A banana. E tá pronto. Só bater no liquidificador aí, ó. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Deixa seu joinha aí pra fortalecer. Graça, viu, gente? Melhora muito a circulação sanguínea também. Diminui a pressão arterial. Mantém a saúde dos músculos. Perfeito, né? Uma receita econômica, natural, saudável pra sua saúde. Faz esse suco aí na sua casa, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quiser ele mais... Mais docinho, é só você comprar uma banana mais madurinha. Que aí seu suco vai ficar mais doce, tá bom, gente? Olha, fiz um litro. Ainda sobrou um pouquinho aqui no copo. Faz aí pra sua família. Seus amigos. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Ó, ficou bem batido, ó. Aí você me pergunta, Elisa, posso fazer esse suco com leite? Não, gente, não pode. Tem que ser com água. Tá bom? Este suco com a beterraba protege seu sistema nervoso, previne o envelhecimento precoce. Olha só que maravilha, gente. Um conjunto aqui, ó. De legumes com fruta, que você vai ter sua saúde ótima. Só você fazer o uso desses três aí. Duas vezes por semana ou três. Duas vezes ao dia. Tá bom, gente? Usando apenas três ingredientes, ó. Que é a banana, uma beterraba e uma cenoura. Aqui eu tô com essa penca de banana aqui, mas você só vai usar duas dela. Ou se a banana for muito pequena, pode usar até três. Não tem problema, não. Caso você quer pra mais pessoas, fazer pra mais gente, é só dobrar a receita. Tá certo? Então faz direitinho. Deixa aí nos comentários se você fez, se você gosta desse tipo de suco, desse tipo de conteúdo. Pra eu tá trazendo mais receitinhas tipo essa aqui no canal pra vocês. Então tá explicado. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreva aí no canal. Deixa seu like se você gostou dessa receita.